Igual Fumaça Das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse tordilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita boeira tenho sempre que enfrentar Toco o berrante conduzindo uma boiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai murgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de pião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz do sistema carreteio A velha guampa bebo água do brotão Se por acaso estrupear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piá-lo Eu vou-me embora Mas cumpri minha missão Oh, vai murgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lento no estradão Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um berrante Nas quebradas do sertão Oh, vai murgindo pela estrada